E o Ministério dos Povos Indígenas anunciou que uma comitiva vai acompanhar as investigações do assassinato de uma liderança pataxó na região sul da Bahia. O confronto com fazendeiros aconteceu no último domingo no município de Potiraguá, em terras consideradas de ocupação tradicional do povo rã-rã-rã. A vítima foi a irmã do cacique da tribo, que também foi baleado e que era conhecida como nega pataxó. Dois fazendeiros foram presos, entre eles o suspeito de ter sido autor dos disparos. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública também acompanham este caso.